Olá a todos, eu sou o Matiz Nartor e só vim aqui deixar um channel update, de veras pequenino, que é o meu quinto channel update, oh yeah. Muito bem, vim para vos dizer que criei uma página no Facebook, oh yeah, oh oh oh, e eu queria vos dizer o que vocês podem esperar dessa minha página no Facebook. Então, na minha página no Facebook vocês vão poder ver. Primeiro, as últimas notícias dos meus Let's Pass. Segundo, avisos do que está prestes a acontecer no meu canal. Terceiro, os meus designs, avatares, backgrounds e outras coisas. Quarto, quarto, vídeos de que eu gosto, que tenha visto. Quinto, melhores canais semanais. E por fim, sexto, perguntas para eu ficar a par do que vocês pensam dos meus Let's Plays correntes e de vez em quando do próximo Let's Play que vocês querem que eu faça, mais ou menos com o meu primeiro channel update. E agora, quero-vos avisar que, a partir de amanhã, as quintas não vão ser de todo desperdiçadas. Mas não vos vou dizer o que vai acontecer. Deixo-vos com esta imagem, que de certeza, vocês vão logo saber o que se vai passar. Mas, mesmo assim, é divertido fazer isto desta maneira. Por isso, estejam atentos. Espalhem a minha página de Facebook. Deem-me o maior número de visualizações possíveis. Subscrevam e comentem. Eu sou o Let's Naruto e ficamos por aqui. Tchau, tchau. Bom, a gente tem muito. Oh, oh, yeah.